Fala galera, eu sou o Kaká, sejam muito bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje, rapaziada, estratégias para a WL É o seguinte, eu, o meu objetivo hoje é fazer 25 vitórias Hoje não, ao longo da competição da WL A WL ela foi estendida, beleza? Acho que ela vai terminar segunda-feira ao invés de domingo O que acontece? Eu vou colocar pra vocês, com os jogadores que eu tenho O que eu posso fazer pra conseguir essas 25 vitórias, beleza? Essas 25 vitórias é pra eu pegar o Elite mensal, beleza galerinha? É o que eu preciso Então, eu tô percebendo que esse time aqui não tem como eu bater de frente Então eu vou ter que jogar numa estratégia diferente Não tem como eu controlar o jogo com esse time Eu não consigo, de repente, com os jogadores de meio campo Controlar o jogo, dar passe Então eu quero jogar no contra-ataque Então pra eu jogar no contra-ataque, primeiro eu mudei a minha personalizada, tá? Como vocês podem ver aqui, tática personalizada Velocidade de chegada, velocidade rápida Velocidade tem que ser rápida Então eu coloquei 85 Passe, eu não coloquei tão curto Eu coloquei 49, próximo do meio Por quê? Porque eu quero que tenha a possibilidade de estar equilibrado De repente, de ter um passe curto e também ter um passe longo Os estilos de passe, não tão seguro Porque se eu for seguro, eu também não vou chegar tão rápido Então tá próximo ali do equilibrado também Cruzamentos em 50 Porque se eu tô chegando pro contra-golpe Eu acho que não tem necessidade de você ficar cruzando Então eu coloquei mediano, tá? Finalizações em 60, que é um pouquinho acima do meio Que é... Como eu vou chegar? Eu quero que o meu meio campo, de repente, numa troca de passe Ele atravesse o meu pivô, que é o Lukaku ali Pra poder soltar uma bola ali Que os jogadores que eu errei, ele tem muita infiltração, beleza? Posicionamento em forma livre, né? Posicionamento aqui da... É... No primeiro terço do campo aqui, organizado, né? No segundo, forma livre É... Nos dois terços... Nos dois primeiros terços do campo, perdão Defesa, pressão em 22, beleza? Eu começo em 22 E no normal aqui Se eu ver que meu time tá indo muito pra frente Eu coloco no defensivo Ou até muito no ultradefensivo, beleza? Agressividade do time junto com amplitude Porque eu quero que meu time ocupe A hora que ele estiver lá atrás da bola Boa parte do campo E que ele seja bem agressivo Pra eu tomar essa bola e partir no contra-ataque, beleza? E linha defensiva, cobertura Porque... É... Eu não quero tomar bola nas costas Apesar de que se eu estiver jogando lá atrás Não... Não precisa... Tá, assim, com cobertura direto, tá? Eu posso fazer uma linha de impedimento De repente uma bola cruzada Se a zaga não voltar pode me prejudicar, beleza? Então... Pode ser uma coisa a ser estudada Essa aqui pode ser uma coisa a mudar, beleza? Pra fazer o contra-golpe Eu vou utilizar a 4-1-2-1-2 Vou entrar naquela tática pra pegar a química E eu vou jogar exatamente do jeito que tá aqui Só vou trocar o Herrera com... O Mkhitaryan O Mkhitaryan vai armar O... É... O Sané vai jogar de MC do lado esquerdo Ele é um cara que, velho Nesse... Tipo, como se fosse o Bale aqui Que a... Tem alguns jogadores que jogam na 4-1-2-1-2 E eu coloco o Bale aqui Ele vai chegar de trás Vai chegar batendo de canhota E vai fazer, beleza? E é um jogador rápido pra sair no contra-ataque Não é um cara tão bom de passe Porém, se eu fizer um 2 ali com o Mkhitaryan E de repente jogar uma bola É... No pivô pro Lukaku Ele vai dar pro... Pro coisa que já vai tá passando O Herrera é um cara que já tem um pouquinho mais de qualidade de passe E o Fernandinho é que vai tomar a bola, beleza? Eu troquei ele pelo Bacayoko Porque... Cara, eu tô achando o Fernandinho melhor O Fernandinho tem uma qualidade melhor de saída de bola Aí temos o Desaili É... A minha zaga vai ficar só atrás mesmo Pra defender, tá? Esse clube aqui A maioria dos jogadores são... É... São inegociáveis Eu tenho um Lakazete que é inegociável ali Tenho um Lukaku que eu tô fazendo um trade com ele Tenho 3 Lukakos no time Tô esperando ele dar uma valorizada pra poder vender No banco de reservas a gente tem O Kessie Que é pra entrar no segundo tempo De repente no lugar de algum MC O Son Pra jogar de repente do lado esquerdo Do lado direito e do lado esquerdo Que ele é ambidestro E o Salah pra jogar do lado esquerdo, beleza? É... De repente numa mudança de informação Aí no banco eu tenho aqui o Raika E tem o Klyver Que eu vou testar nos últimos 20 jogos Já que os meus últimos 20 jogos São os mais difíceis Então quando eu tiver mais difícil Eu vou entrar com o cara Overall 91 aí E também vou estar testando o Klyver Que eu gosto muito dele Gostava nos outros Fifas Foi... O Klyver foi um dos primeiros Legends Que eu já tive Quando teve a... Quando o Xbox lançou os Legends Eu gostava muito dele Vamos ver aí Se ele é agradável Não tá tão caro E temos aqui também o Van Dy Que de repente Pode até jogar no lugar do Kessie No meio de campo ali Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado É... São estratégias Eu também vou passar É... O seguinte O... As instruções Os zagueiros ficam O Fernandinho fica É... Deslocamento livre Para o meu Mei E... Chegar por trás Meus dois atacantes, tá? O Lukaku não seria o cara ideal aqui Porque ele não é tão veloz Mas quando ele imprime uma velocidade, velho Ele botou na frente Ninguém mais para Porque o zagueiro quando vinha Ele protege Ninguém passa dele Ele é muito forte, beleza? Não é um cara tão bom De passar a bola Mas a canhota dele ali Meu, chutou cruzado É um abraço E o Lacazette é a mesma coisa, né? Um jogador assim tão espetacular É um cara rápido, né? Muito rápido Mas, velho Chitou essa bola de cruzada também Vai ser gol, beleza? E é isso aí, rapaziada Tamo junto Um beijão e fui!